Hoje eu vou contar para vocês uma história sobre coragem. Eric faz-te bom, de Emily Mackenzie, tradução Gilda de Aquino. Eric vivia preocupado. Ele se preocupava com os barulhos à noite, se preocupava com aranhas nas suas botas e também tinha medo de perder-se no parque. Mas nada preocupava mais Eric do que experimentar coisas novas. Felizmente, Eric tinha uma amiga chamada Flora. Ela era muito valente e corajosa e sempre o ajudava a ser corajoso também. Na segunda-feira, ela queria brincar na lama, mas Eric não queria sujar suas botas. Então, ela falou, por que você não finge que é um porquinho, Eric? Logo, estavam os dois juntos fazendo splish, splash. Na terça-feira, Eric ficou com medo de experimentar um sanduíche de mel que a mãe tinha colocado para ele. Então, Flora disse, por que você não finge que é um urso? Assim você vai gostar de mel. Então, ele deu uma mordida e achou aquilo delicioso. Na quarta-feira, foi fazer exercícios, mas viu que a barra era muito alta. Então, Flora disse, por que você não imagina que é uma aranha para ir subindo lá em cima, hein? Na quinta-feira, Eric ficou com medo da escuridão. Então, Flora disse, vamos fingir que somos corujas. Elas piam e voam a noite toda. Mas na sexta-feira, chegou uma coisa pelo correio que deixou Eric muito, mas muito preocupado mesmo. Era o convite de aniversário de uma amiga. Ia ter uma festa na piscina. Isso fez com que Eric ficasse apavorado. E se seu pelo molhasse? E se entrasse água nos seus olhos? E se ele se afogasse? Que tal comprarmos um calção novo para você? Disse Flora. Que tal comprar um óculos e boias também? Então, finalmente foram à festa. Todos pularam na piscina. Mas Eric ficou na borda, só olhando. Por que você não finge ser um golfinho? Ou uma baleia? Ou uma tartaruga? Ou um tubarão? E entra na piscina. Mas isso não fez com que ele melhorasse. Ele continuava com medo. Ele colocou um dedinho na água e ouviu Flora gritando. Você consegue, Eric! Você é muito corajoso! Ih, tibum! Caiu na água e ficou muito orgulhoso. Até que, de repente, João escorregou numa poça e derrubou Desmundo. Que, sem querer, empurrou Raimundo que caiu no colchão da Bete. Que encostou no barco e fez Suzy voar pelo ar. E todo mundo ficou mudo. Mas uma coisa espantosa aconteceu. Olha, Flora! Estou nadando sozinho! Eric nunca tinha se sentido tão corajoso na vida. Mas Flora não respondeu, porque agora era ela que estava muito preocupada. No topo de um escorregador, Flora viu que estava muito alto. E dessa vez, Eric sabia o que fazer. Por que não fingimos que somos pinguins e descemos escorregando? Então, Flora sorriu e disse, Acho que isso é uma ótima ideia, Eric! Que, após respirar bem fundo, ela tomou coragem, os dois deram as mãos e contaram até três. Um, dois, três e... Tchibum! Escorregaram os dois até o fim. Porque bons amigos estão sempre por perto quando precisamos. Tchibum!